E essa história começa com pessoas que se conectaram em busca de um mesmo objetivo e criaram laços verdadeiros de amizade, mas devido à distância havia uma dificuldade em encontros presenciais até que surgiu a oportunidade e uma comunica com a outra, que comunica com a outra e assim começa a nossa história. Oi pessoal, tudo bem? A gente tá aqui mostrando pra vocês, hoje a gente vai encontrar youtubers super especiais que vocês já conhecem, mas a gente não vai falar por enquanto, a gente vai mostrar tudo pra vocês. E a Sara e o Kevin não resistiram a tradicional sonequinha, quem será que dormiu primeiro? E finalmente chegamos ao nosso destino, quem será que iremos encontrar? Sara, e aí? Tá chegando, tá feliz? Estamos chegando pessoal, nós vamos encontrar youtubers de seis canais diferentes, todos os canais que a gente ama. Um desses canais a gente já conhece pessoalmente, a outra a gente conversa desde o início do canal e conversa todos os dias, mas pela distância a gente só vai conseguir encontrá-la pessoalmente hoje. Gente, a gente chegou, encontramos aqui irmãs Bo, Pão Tonela, Liz Anjos, hotelzinho e família, e a gente tá muito feliz. E aqui é claro, as mamães super poderosas que estão por trás dessas telinhas. Vai ter mais gente lá dentro, gente? Quem será que a gente vai encontrar mais? E finalmente chegamos ao Museu das Ilusões. Vamos entrar pra ver? Claro que já na entrada as crianças já mostram pra que vieram, né? Gente, olha aqui que a gente encontrou aqui! Gente, nesse momento eu fiquei muito emocionada. Vocês vão perceber que eu até virei a câmera sem sentir. A gente conversa desde o início do canal e a gente conversa todos os dias, mas devido à distância, a gente não imaginou que ia conseguir ter esse encontro tão cedo. As crianças se deram bem desde o início, nem pareciam que tinham acabado de se conhecer. Fizeram muita bagunça, muito barulho. E agora eu começo a mostrar pra vocês um pouquinho de como foi essa ilusão de ótica. Na verdade, essa cozinha é desse jeito, mas ela é montada de uma maneira estratégica para o momento que a gente vai editar, mudar a posição da câmera e fica assim. Ah, sim! Parece uma cozinha invertida. E nesse espaço o chão é inclinado, é difícil até se equilibrar. É onde o pessoal faz o tal passinho do Michael Jackson. E nesse túnel nós nos sentimos uma verdadeira slime. Você não consegue saber o que tá parado e o que tá em movimento. As crianças se divertiram muito, fizeram muitas dancinhas e gravaram muitos vídeos por aqui. E no mesmo nível da bagunça, tava o nível do carinho entre nós, youtubers. Aqui a titia Cidiane, mostrando pra Sarah como que funciona esse espelho. Aí deu o olho, meu nariz tava, tava sincronizando. Aí, a espelha. E esse espelho causa o efeito como se os rostos se misturassem, metade de cada rosto. E olha quem chegou aqui, Alice e Juju. E aqui um pé do gigante. Gente, se esse gigante falasse, ele teria pedido socorro. As crianças se divertiram nesse pé do gigante. Escorregaram muito, deitaram e gravaram muitos vídeos também. Qual que é isso? Aqui é uma mulher. Uma mulher? Olha, a Mary Moon. Muito dada. Mãe. Gente, o que aconteceu? Olha, a Sarah ficou gigante e a Manu pequenininha. Calma, eu não vou deixar barato. E mais uma ilusão de ótica. Dependendo da posição que você tá, você fica maior ou menor. E nessa salinha de espelho, fica muito difícil saber quantas pessoas tem ali dentro. E o que falar dessa cadeira? Que uma hora deixa gigante e a outra deixa pequenininho. Tudo vai depender da posição da câmera, da posição que você estiver olhando. As pessoas cresceram e as mamães diminuíram. Será que vai dar certo isso? Quem que você manda aqui? Nossa! Sarah, o que você tá fazendo aí? Você tá se arrumando? Não, olha aqui. Ué? É a Manu ou é a Sarah? Não entendi. E dependendo da iluminação, aparece quem tá à frente ou quem tá atrás do espelho. E é claro que as mamães também brincaram, né, gente? Afinal, ninguém é de ferro. Tudo nesse local parece mágico. E esse ambiente representa uma espécie de escritório com vários espelhos e que faz parecer várias pessoas trabalhando. É muito legal. E o que que tá acontecendo aqui? A Sarah tá voando? E agora o Kevin? Cadê a outra metade do Kevin? Vocês viram, pessoal? E deu tempo pra gravar, deu tempo pra brincar e até pra mostrar o penteado, não é? Sarah Fofuxinha e Alice Juju. Cuidado! Tubarão! E nesse ambiente são várias ilustrações feitas de forma estratégica pra parecer que tá se comunicando com as pessoas, pra dar um realismo. Então aqui parece que elas estão dentro da boca de um gigante. E nesse aqui parece que a Sarah tá dentro de um aquário. Sarah, sai desse aquário! O gato vai pegar você! Gente, olha a metade de Alice Juju e metade de Sarah Fofuxinha! Gente, esse Museu das Ilusões realmente mexe com a nossa imaginação. Tem um monte de espelho que faz parecer várias Saras. Tem muitas imagens que dão um realismo. Tem muita magia nesse lugar, muita ilusão de ótica. Vale a pena conhecer. E quem disse que a Sarah e a Manu desgrudavam, gente? Se elas já se amavam antes, imagina agora, tendo esse contato. Eu espero que essa amizade seja para sempre, se Deus quiser. E tinha espelhos mágicos que ora deixava gorda, ora magra e ora magérrima. E a Sarah e a Manu tentaram abrir esse cofre. Meninas, saiam daí! Não pode! Calma, gente! É só brincadeira! Tem objetos que você não sabe o que está se mexendo. Como nesse caso, quem está mexendo? Ou é a mola ou é a bola? Deixa aí nos comentários. E como esse guarda-chuva é reto, essa abertura é fixa e eles se encaixam perfeitamente dessa forma. Como assim, gente? É parado e parece que ele está se mexendo. Olha que lindo! E tem também essa puma, gente. Olha, parece que ela está correndo atrás do dedo da Sarah. Cuidado, Sarah! Vai morder seu dedo! E agora nós iremos aproveitar a finalização do vídeo da Manu para as apresentações. E aqui a Sarah com a Antonella, uma amizade que já era presencial, já tem muito vídeo legal. E faremos muitos outros, teremos muitos outros contatos, se Deus quiser. E é claro que teve o momento das fotos, das crianças, das mamães, de todo mundo junto. E o Kevin ainda ganhou um colinho da tia Cidiane. Ai, que colinho bom! Sarah, cuidado! Sarah, cuidado! Que tem um piso atrás de você! Sarah, é muito... Então, tem poços sem fundo, figuras geométricas que de um lado é quadrado e do outro é triângulo, cabeças na bandeja, e que causam angústia, né, gente? Dá vontade de tirar a cabeça da pessoa dali. Tem também espelhos que multiplicam as pessoas, várias ilustrações realistas. E fechou o museu e ainda não conseguimos ver tudo. Tem muita coisa e a gente aconselha muito esse passeio, gente. Essa turminha terão outras aventuras por aí. Mas antes de ir embora... Um lanchinho! E agora volta pra casa, gente. Que venham muitos outros vídeos com essa galerinha encantadora. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Beijos!